Oi pessoal gravando aqui mais um vídeo, deixa eu ver qual é a gente, o que é, e tudo mais Cuide Já vai Gente, quem tá aqui jogando é o Kentigazoo Então o Capritinho, eu vou jogar os drogas E o Macacazoo, tá bom pessoal? Que é o... Que é o Jano Vocês viram ele no... Vídeo do... Brasil, Brasil, Gilberto Cê tá bom 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 as lutas de injustiça, viu, pessoal? E o Mata Casu hoje foi aqui, sabe, com a gente? E é tudo certinho, viu, pessoal? Agora só os kids. Não, não, não deu tudo certinho, mas é ele vindo aqui, agitou ele mesmo. Parecia feliz cara que a gente, viu, pessoal? Deixa eu ver se eu conto sobre os kids. Como é assim que chama? Sobre os kids, o Flávio. Ah, mas a gente perdeu o Grunofor o Juventus e o Três. É, caso a gente não conseguir recuperar, a gente vai ficar sem ver esses dois. Porque a gente já tentou recuperar e não conseguiu. Viu, pessoal? É. E quem tá usando o Juventus é o Macapazoo, né? Ah, é o Cabritinho Closso. O que Cabritinho? É Cabritinho. Cabritinho. Cabritinho é assim, é Cabritinho. É, é... Tigrazinho, tá bom. Eu acabei e topou. Viu, pessoal? Tem o Peixe Beto. Não tem o Peixe Beto, não. Tem só o Peixe Verde de Tigrazinho. Oh, vai que pezinho. São dois doidinhos, hein, gente? Aqui tem o... Não se incomode. O Peixe Verde de Tigrazinho, tá bom? Olha o gol. Gol! Do Cabritinho tá subindo, só. Pegou não, Vestal. Pegou, né? Foi não, olha. Cabritinho... Oxe, a gente já colocou o do que não pode ter no Mifim. No Mifim é Bruno e Mateus. Não é feio. Gente, tudo que ele faz aqui, ele quer dizer o que eu vou contar. E viu? Tem o ponto. Viu? Tem o ponto. Ele não sabe o que ele fala, viu? Puxel, o Cabritinho, às vezes ele é gentil. É, Cabritinho azul, né? Cabritinho estime, né? Cabritinho, Cabritinho. Cabritinho, Cabritinho azul, Cabritinho azul. É pior que azul. Não, é porque é um macaco azul. Tu penses no caso com um avatar? Não, não. Não, não é porque é um macaco azul, mas o macaco azul é porque, né? Ele escolheu ele também, igual a outro, porque tem mais. E quem? E também tem, aí quem tá usando aí o Juventus é o Cabritinho roxo e quem está usando o qual, o macaco azul? Macaco azul, você está usando quem? Macaco azul? Macaco azul? Uuuuh, macaco azul. Sei se não não, mas esse é mesmo. É o masto. É, pronto. Ele está usando aí, tiracapilha pro pessoal. Que isso, não querendo. Bota mais dois, eu te vejo o cuco depois. Que é o macaco azul que empresta o carregador. E dá um, isso, um, muito obrigado por um, macaco azul. Vamos lá, eu vou testar. É um salve. Macaco azul dá um salve. Ele é doidinho vivo pro pessoal. Agora você é, abrindo o coxo. O que é isso que eu vou testar, tudo bem? Salve. Como salve? Salve. Até aqui tudo é um pato. Pato. Macaca azul, mano. É um pato un bagado. É um boi, viu, pai? Tá bom. A gente tá aqui, viu? o cenário tá gostei do cenário vai o o macacazu e o cabrito roxo que desarrumaram tudo aqui desculpa aí é mas pessoal não tá aparecendo pessoal só que não tá aparecendo muito bem porque eu botei aqui a tela melhorzinha para aparecer mais a tela menos o cenário tá aparecendo só o jogo literalmente e quem comentou isso aqui foi o já o que foi o macaco azul parece já deu a pagan mas OK É, não sei o que é. O cabrito azul. Não é oxe. O cabrito é oxe, não é? Você disse assim? Não, disse cabrito. Quem é que está de um? Ah, o cabrito é oxe. Estou terminando aqui primeiro. E comenta aí se vocês estão gostando do vídeo, pessoal. Eita. O macaco azul e o cabrito é oxe. Está bom para mostrar o jogo. É. Bota. Macaco azul. Macaco azul. Macaco azul. Macaco azul. Macaco azul. Macaco azul. Dá o like. Dá o like. E você agora, cabrito. Dá o like, filho. Pronto. E eles não brincam, viu, pessoal? Eles brincam muito, muito só. Ah, fico feliz, né? Ai, gente, o cabrito, o cabrito oxe, ele é irmão do equipado vermelho. O que faz vermelho também aparece em alguns vídeos. E ele também fez entrevista. É. Então, você está convidado, viu? Vai fazer entrevista. Viu que eu brinco com o fim. Você também marca o caso de novo. Entrevista? É, entrevista. 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 É. Porque eu já ouvi falar que o YouTube, ele dá muito dinheiro, viu, pessoal? Pessoal? E pra você também, viu, Macakazoo? Pode deixar. É pro mês não, viu, pessoal? Porque o youtuber dá mais de mil reais. Eles são malas, mas a gente tem o controle quebrado. Esse controle aí nem dá essas coisas todas. Eu sempre uso esse controle. Por isso que ele sempre é novo, né? É, não, já ganhei dois seguidos. Ei, peixe verde, onde é que está a fita? Olha o peixe verde. Bota bonitinhas. Não, eu vou botar bonitinhas. Não sei não. Não sei não. Não é porque não é o nosso. Ah, eu vou botar. Peixe verde. Agora só falta a ver. E quando a gente começar a ganhar dinheiro do YouTube, a gente também pode comprar mais cobrones pra jogar com mais gente no futebol ou nesse dia. Pessoa. Pessoa, pessoa, pessoa. Pessoa, pessoa. Você só fala pessoal, tem vontade de... Galera, galera. Pronto. Galerinha, galerinha, YouTube, galerinha, YouTube, pessoal do YouTube. É, pronto. Pessoas, comunidade, amiguinhos. Pessoa, pessoal do YouTube, galerinha, YouTube, galerinha, YouTube, galerinha, YouTube, galerinha, YouTube. Pessoa, pessoal do YouTube, galerinha, YouTube, galerinha, YouTube, galerinha, YouTube, galerinha, YouTube. Tem que jogar na sua hora, né, você? Ou, mas, mas eu quero ver os jogos, né? Sim, tem um vídeo aí pra isso. Sim. Sim, gente. Mas eu quero ver o que eu pedi aqui. Sim, pessoal, pessoal. E outra coisa. Aí a gente vai trazer o modo história... Gente, a gente vai trazer o modo história do injustiça. Qualquer coisa, se vocês pedirem mais alguma coisa no injustiça, a gente vai aqui trazer. É. Se algum dia é muito difícil a gente conseguir a palhaca, a gente também vai trazer o injustiça 1. Ai, não, nem tem mais. Se a gente ver... Se a gente achar, ele te dá um jeito aqui, viu, pessoal? É. Se a gente achar, ele vai trazer o injustiça 1. Não, cara, mas a gente vai esperar até janeiro, viu, pessoal? Porque a gente não vai conseguir antes de janeiro, viu, pessoal? Então, mas se ele conseguir, senão eu ia trazer o novo. É. Vai ganhar aqui, vai ganhar aqui. É, irmã, do que não a gente ver o vídeo? É pra ser higiênico, viu? Vai lá. O cabrito com... O cabrito com... É. Eles já já sabem. É só fazer o gô agora. Você também. Cabrito com... É. Você vai fazer mais gô agora. É. Isso! 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 Não! 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 Ah, meu Deus! Meu cara é verde, velho! Deu quantos segundos? 1, 2, 3, 4, 5... Não! Minuto! 3 E o... E o... Como é que é o nome, Tiga Azul? Que senhor? Do que? Do que é o Oxi, não sei o que. Cabrito Oxi? É! O Cabrito Oxi, gente! Ele vai aqui e... Ele tá aqui ganhando! E o Macaco Azul tá perdendo! Não sei porquê! Se ele é tão bom, né? Não! Mas o Cabrito Oxi também é bom! O Cabrito Oxi tá ganhando! E o Cabrito Oxi tá ganhando! E o Cabrito Oxi joga mais o Bichoguinho! Eu sou o mais valioso! Porquê? Porquê os Bichogames do Macaco Azul! E igual os Bichogames do Macaco Azul! O que? Os Bichogames! Quebrou muito tempo! Foi! Quebrou! Ah! Do Macaco Azul! Foi! Do Macaco Azul! Quebrou porque... Já faz tempo, né? Quando ele já... Porque ele já tinha esse Bichoguinho! E o Cabrito Oxi... Mas tinha tanto animal legal, né? Que escolhe um peixe! Pô cara! É porque ele gosta desse Bichoguinho! Ele gosta de peixe! Não de outros! Macaco Azul fica quieto! Fica quieto Macaco Azul! Quebrou! 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 E o Cabrito Oxi ganhou aqui! E o Cabrito Oxi ganhou aqui! E pessoal... Muito obrigado pelo vídeo até aqui! Tchau! Valeu! Foi até a próxima Só que não Foi até a próxima Gente, ele quis dizer lá contar E viu como vocês já sabem Foi até a próxima